Oi Nina, a gente está aqui em Mount Vernon, Virginia. Mount Vernon é, bom, é uma cidade e aqui estamos na casa de George Washington, antiga casa. Ele era o primeiro presidente deste país, Estados Unidos, era o general das tropas na guerra contra a Britânia para a independência. Então ele é um cara muito importante, até que aqui está, isso é um bilhete de um dólar, que é tipo mais usado. Também está no quarter, quarter é 25 centavos, que é uma moeda também muito usada. E ele também, bom, Washington é tipo um dos nossos padres do país, o capital leva o nome dele, Washington DC, tem um estado, Washington, você viu o Monumento, outro dia, esse é muito alto, também várias universidades, Washington é uma das pessoas mais importantes para a nossa história. Ah, e outro detalhe, a gente agora está na Virgínia, que está do outro lado do Rio Potomac, que é a capital. Então, aqui estamos no sul, tecnicamente, mesmo tipo não aparecendo muito no mapa. E foi o sul que se cedou, ou separou do país e começou a guerra civil aqui nos Estados Unidos.